Olá, eu sou o Emerson Pequeno, sou educador de multimeios da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje eu vou falar pra você três formas de ganhar dinheiro com vídeo sem sair de casa e pra isso eu conto com a presença do Henrique Max, mais conhecido como Tony2T Tem algumas formas de ganhar dinheiro com vídeo, tá? Nós vamos falar três delas aqui bem rápido, tá bom? Mas antes, eu queria que o Tony falasse um pouquinho sobre ele, porque ele é um ex-aprendiz da Fábrica de Cultura e hoje um profissional independente, um autônomo que trabalha na área Tony, pode falar um pouquinho pra gente sobre como você começou nessa área, sua passagem pela fábrica e como você tá agora? Claro, Pequeno. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Max, mais conhecido como Tony2T Eu sou um ex-aprendiz da Fábrica de Cultura Sapopemba, da aula do curso multimeios foto, vídeo e imagem e hoje eu vim aqui contar um pouco sobre a minha trajetória durante a fotografia, foto, vídeo e imagem e o início de tudo. O início foi quando eu e meus amigos começaram a se juntar pra montar grupos de skate, patins coisas envolvidas, coisas envolvidas a esportes. E como naquela época tava todo mundo se envolvendo com o mundo do YouTube, fotos, essas coisas, Instagram tava começando a bombar na época muitos queriam, da nossa equipe queriam fazer fama e tal e eu era mais, como eu era pouco de me aparecer eu falei, eu faço a parte da filmagem e gravação. E comecei, começou lá, brincando, zoando, só queria que nós queríamos uma coisa mais séria e um amigo meu tinha uma semiprofissional, uma câmera semiprofissional e ele falou, ó, fica fazendo nosso trabalho pra nós, fica gravando, tirando foto e eu deixava com você. Eu falei, tá bom. E foi ali onde começou o meu primeiro amor pela fotografia, onde foi que eu me entreguei de verdade a fazer fotografia e entender um pouco sobre edição de vídeo e vídeo em si. E por conta disso, mais pra frente eu conheci um casal que estava pra se casar, que era da minha igreja e eles queriam que eu fizesse a cobertura do casamento deles só que pra mim na época não tinha como, por dizer, eu estava com uma câmera semiprofissional, emprestada, não era minha e eu tinha que dar um jeito. O noivo confiou tanto em mim naquela época que ele falou, ó, faz o seguinte eu vou te ajudar a tirar essa câmera, aí você faz o trabalho pra nós e eu te ajudo a tirar essa câmera eu falei, demorou, vamos nessa. Fiz, escudei, aprendi, comprei a câmera, de um dia pro outro tipo, a câmera chegou num dia, o casamento foi no outro, então, tipo, eu tive um dia pra aprender como mexer na câmera profissional, porque hoje eu trabalho com câmera profissional e aí teve a trajetória, deu tudo certo no casamento, o ponto que tem a minha primeira câmera só que como eu queria trabalhar nessa área, eu corri atrás de conquistar essa área então eu fiz currículo, saí entregando, tentando divulgar o meu trabalho e um dos lugares que eu fui entregar currículo foi na fábrica de cultura, Sapopemba pensando, então, a vaga lá e tal, mas as vagas na época estavam concordidas mas eu também não me desanimei, falei, tudo bem só que quando eu estava saindo, uma pessoa que estava de atendente, ela falou, é, mas você tem os cursos e tal eu falei, ah, eu fiz um e outro aí, mas ela falou, nós temos um curso de foto, vídeo e imagem ele vem aqui, multimeios, o que você não gostaria de fazer e eu estava ali, para aquela época, falei, ah, não custa, e tá, e eu me interessei muito, na verdade tanto que eu já cheguei em casa, peguei os documentos, voltei lá no mesmo dia, fiz minha inscrição e comecei, melhor curso que eu já tinha feito, assim aprendi muita coisa, muitos conceitos de fotografia que eu nem entendia direito o educador passou diversas formas de você trabalhar com foto, vídeo e imagem e a edição, né, porque não é qualquer curso hoje em dia que dá a foto, o vídeo e ainda a pós-produção de tudo isso então nós aprendemos muito os conceitos lá dentro eu fui, eu ajudei em três prioridades da fábrica lá na verdade foi dois e o terceiro foi que eu peguei pela metade que o primeiro foi assim, tinha o Camarim 1, que é um curta-metragem da fábrica de cultura quando eu cheguei, tinham acabado esse curta-metragem e estavam planejando ter o 2 então eu entrei, sou participante do Camarim 2 e eu tenho outro projeto também, que é um média-metragem, que é o Jovens Talentos e teve também a entrega de dois portfólios de fotos que é a meta do Bimestre, é um curta-metragem e uma produção de fotos aí a última fez eu ser ganhador de um concurso que esteve na web e no site do Alma Preta que era, as condições era você ter uma foto sem edição de alguma coisa que você fez pela sua quebrada que eu pense grande em sua quebrada e eu tinha uma foto do meu último Bimestre que foi quando eu fiz a entrega de umas fotos que contavam a realidade que as nossas quebradas se você olhar perfeitamente, se você olhar com mais paciência você vê que existe muita arte dentro delas então, tanto que o nome do evento foi Toda a Arte e a Poesia temos até o registro disso e eu peguei uma foto desse dia desse evento e coloquei e fui ganhador em primeiro lugar nesse concurso de fotografia teve premiação e fizeram a matéria sobre mim que o link está no site e hoje eu venho continuando eu terminei o meu curso em 2018 abri em 2019 com o intuito de abrir meu estúdio e fazer minhas produções e começar a trabalhar somente nessa área então, hoje essa é a minha meta em si Ô Tony, durante o processo na fábrica você chegou a fazer trabalhos externos? eventos, clipes, etc? enquanto você fazia o curso enquanto você fazia o ateliê você fazia outros atos? sim, fora que a fábrica sempre me disponibilizou no espaço então, tipo, mesmo sendo externo eu tinha os eventos da fábrica ela perguntava se eu queria montar um portfólio se eu queria ganhar audiência em cima dos eventos dela ela sempre me ajudou nisso tanto que a maioria dos meus portfólios é eventos da fábrica e os meus externos eu tive bastante porque como eu estava começando na área a fábrica, o educador conseguiu me colocar nos pontos que eu precisava igual quando eu comecei eu era muito tímido em algumas coisas em outras eu falei, ó, você tem que entrar assim, assim, assim você tem que puxar esse diânimo aí eu comecei a seguir esse rumo então eu fiz muitos projetos mesmo estando dentro do curso foi um passo muito grande pra mim só pra esclarecer, né, que esses projetos e esses curtas-metragens são projetos e são ações da turma, né que a turma elabora durante o semestre decide o que vai fazer o que vai realizar se é curta, se é média se é exposição fotográfica se é instalação e aí o grupo se mobiliza e tem conteúdo suficiente pra colocar isso em prática, né mas, ô Tony, e depois que você saiu da fábrica como que foi? então, depois que eu saí da fábrica eu saí em 2019 e eu ia fazer mais um bimestre mas como eu aprendi muitos conceitos dentro da fábrica e eu vi que eu tinha a chance em mãos de conseguir começar o meu negócio então eu falei, não vou fazer mais um bimestre mas tanto que toda vez que eu vou lá eu sou muito bem recebido todos me recebem em braços abertos converso com todo mundo lá é um lugar sensacional então eu continuei indo lá mas aqui fora meus projetos foram montar um estúdio hoje eu tô no rumo de montar um estúdio fotográfico eu trabalho com foto, vídeo e imagem e gravações de vídeo em geral e mais pra frente eu pretendo evoluir nesse sentido fazer produção de videoclipe pois eu já comecei eu tenho uns videoclipes no meu canal que eu produzi que alguns eu gravei não participei da produção e eu tô nessa meta falando em gravações de vídeo você tá nessa área e agora que você já deu um paralelo de como que você está e de onde você veio acho que é legal agora a gente falar sobre o conteúdo do vídeo então Tony uma das formas de ganhar dinheiro com vídeos em casa é editando eventos trabalhar com a edição de casamento de festa de aniversário vídeos institucionais que necessariamente você precisa apenas de uma ilha de edição e dos arquivos e esses arquivos geralmente podem vir pela nuvem pela internet como que é isso? sim eu falo pra todo mundo nós temos uma ferramenta muito importante que é a internet que ela possibilita a gente de trabalhar em casa de várias formas hoje maioria dos conteúdos que eu recebo pra editar e coisas do tipo são tudo pela nuvem até o whatsapp eu faço o uso dele dependendo da pessoa não saber usar a nuvem e é uma produção muito fácil de se fazer a partir do momento que você se encaixa dentro dela entendeu? temos aplicativos que funcionam que o pessoal tem aquela leve impressão pô, pra mim trabalhar com edição tem que ter um computador foda uma coisa monstra e não a edição mesmo um computador simples você consegue fazer porque eu tenho um computador 32 bits é um computador simples mas pelo fato eu tenho uns aplicativos bons uso o photoshop uso o lightroom uso diversas ferramentas que me ajudam nessa edição e no processo dela ser rápido e um trabalho de qualidade falando nesses processos a outra forma também né Tony de ganhar dinheiro com vídeos estando em casa é trabalhar com edição de vídeo aula né que é uma uma atividade que cresceu muito né recentemente e esse trabalho de editar vídeo aula não só editar vídeo aulas mas você pode se você tem um espaço na sua casa ou você tem um local que é possível e tiver equipamentos pra produzir né esse conteúdo esse material a pessoa pode ir até o seu local gravar e editar ali mesmo ou ela a própria pessoa pode gravar na casa dela e mandar o material pra você pra você editar né isso funciona dessa mesma dessa forma que você explicou tem como pessoa mandar pra gente ou nós gravar aqui mesmo e fazer o processo mais rápido possível pra poder estar ajudando né legal e a terceira forma também Tony que é muito recorrente e muita gente e todo mundo todos os eventos tem esse tipo de material e as pessoas acreditam que é muito difícil de produzir né que você tem feito bastante a terceira forma é através de retrospectivas né de casamento de aniversário um item fundamental em todos os eventos né igual hoje eu declaro que a retrospectiva se tornou uma coisa muito importante em qualquer evento e eu reparei isso fazendo os eventos porque eu só trabalhava na parte de foto vídeo e gravando vídeo e sem que eu chegava lá tinha a pausa pra retrospectiva e eu olhei e vi aquilo ali e falei eu consigo fazer isso não deve ser uma coisa tão difícil tanto que eu cheguei em casa pesquisei os aplicativos bons pra se usar uso aplicativo simples um que ele mesmo conhece que muita gente não usa mais é um movie maker é um dos aplicativos mais simples pra você aprender edição então eu me encaixei comecei a pesquisar e hoje eu trabalho fazendo retrospectiva tenho duas retrospectivas no youtube que já estão não estão viralizando mas são a retrospectiva que chamam atenção as pessoas olham e falam nossa ficou muito legal ficou maneiro então o trabalho você consegue fazer em casa tranquilo sem muita demora e não precisa ter um equipamento muito forte uma coisa muito pesada pra conseguir fazer esse projeto ô Tony você acha que o conteúdo e o conhecimento que você adquiriu na fábrica serviu pra você estar trabalhando em casa e fazendo também esse processo de retrospectiva porque como que funciona a pessoa porque é muito simples a pessoa manda fotos pra você como que funciona esse processo de retrospectiva e como a fábrica como esse conceito que você aprendeu lá te ajuda nisso o conceito em si o meu maior problema foi renderização eu não entendia muito essas coisas renderização de vídeo e tal aí o educador na época me ensinou várias técnicas vários jeitos de fazer renderização a fábrica em si conseguiu trabalhos pra mim fazer em si com retrospectivas que eu montar pra mim aprender a edição também dos curtas-metragens ajudou muito porque você aprendeu a usar transição você aprendeu a usar áudio e é um processo muito rápido de se fazer porque são aplicativos que eles pelo menos os que eu uso eles me dão as ferramentas básicas então as ferramentas básicas você consegue montar uma coisa muito elaborada com paciência e calma porque se você fazer rápido às vezes corre o risco de começar a travar a renderização você quiser fazer renderização rápida então é um processo com paciência e calma para finalizar Tony divulga fala um pouquinho para as pessoas deixa um recado para as pessoas que querem trabalhar nessa área que estão nessa área mas não sabem como seguir nessa área fala um pouquinho também do seu projeto você já falou um pouquinho no começo e deixa seu contato aí forma de entrar em contato com você para conversar para tirar dúvida então o que eu tenho para falar a vocês é que graças a fábrica eu consegui me encaixar na minha área eu agradeço muito muitas coisas que eu aprendi lá dentro que eu vou levar para a vida inteira e o que eu posso falar é que vocês tentem se vocês tem a curiosidade a vontade vocês vão ver que é capaz de acontecer sim ganhar dinheiro na frente na frente do computador fazendo produção de vídeo foto e imagem porque não é só produção de vídeo tem a produção de foto tem a produção de todas as áreas e hoje eu estou correndo para montar meu negócio sou dono da minha própria produtora para quem não conhece queira conhecer é a triple F Produções qualquer rede social que vocês queiram procurar facebook instagram meu site é no triple F Produções escreveu isso no google literalmente todas as minhas redes sociais aparência é isso aí obrigado Tony pela disponibilidade por compartilhar essas informações beleza para todos vocês que se interessam e gostam de vídeo mão na massa e bora produzir tá bom até mais tchau tchau tchau